Aô, pessoal! Bom, aqui quem tá falando é o Coruja! Toma um banho aqui, filho, vai! Toma um banho, vai! Uh, peri, peri! Hum, olha que beleza! Aqui nessa aguinha, tão limpinha! Olha, é o melhor banho da minha vida! Sem namar em bebê pra ficar tomando banho na cozinha, não! É que tá... Se eu não me engano, isso aqui é a pia, então pode lavar o prato aí, tá tranquilo, tá limpinho! Que prato, amigo? Que prato que a gente tem aqui? Lava a Pokébola, lava a Pokébola! Isso, tem um peidinho aí, mas não liga não, foi o Aron que soltou, ó! Uhum, tá, é hora o Aron tá aqui dentro, né? Era o Aron! Antes eu tenho uma proposta pra você, pra gente fazer um... Que proposta? Tipo assim, eu tava pensando, já que a gente tem, tipo assim, um centro de batalha bem no quintal de casa, que tal a gente fizesse uma batalha, só que valendo um prêmio, um prêmiozinho, sabe? Não, 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 peraí, peraí! Antes de tudo, já vamos bater a meta aí de 2.500 likes no vídeo de hoje, porque vocês gostam pra caramba de Pokémon, vocês gostam demais, aproveita, se inscreve no canal, que é muito importante também, e assinar o sininho, ó, assinar o sininho pra você receber as notificações e sempre souber quando sair o vídeo. Só que aí que tá, Corujo, eu vou falar uma coisa pra você, você tá ligado que eu já mostrei pra você, mas a galera não viu ainda, só que eu capturei dois Pokémons muito bons que podem ajudar a gente, e um vai ficar pra mim e o outro pra você. Ó, eu vou jogar aqui o primeiro, não, não, eu vou jogar lá fora, porque lá fora é mais bonito, ó, eu vou jogar aqui, ó. Cadê, cadê? E aí, Fih, curtiu? Curtiu? Esse aqui é muito bom, esse aqui, ó, esse aqui é muito bom. Mano, ó, a gente tem um B-Sharp, eu consegui capturar um B-Sharp, galera, e eu consegui capturar também um Brelon, e é o seguinte, pra quem não sabe, o B-Sharp, Coruja, ele é tipo metal e tipo dark, já o Brelon, ele é tipo planta e tipo luta. Então são tipo, esses Pokémons são muito bons, porque são elementos completamente diferentes, só que tá no mesmo Pokémon, porque tipo, não tem sentido o cara ser de planta e de luta, né, mas ele é disso, tá, ele é disso. Então, é tipo assim, a gente pode assim, fazer uma luta, é, três Pokémons contra três Pokémons, valendo, tipo, se você perder, eu fico com o B-Sharp, e se eu, se você, ó, quer dizer, se você perder, eu fico com o B-Sharp, e se eu perder, você fica com o braço. Tem que ser uma oferta boa, uma oferta boa, o Braza, quem é o Braza? O Braza, é meu amigão aqui, ó. Deixa eu ver. O Braza já tá desmaiando comigo, ó. Não, peraí, peraí. Cadê, cadê, ah, o Robson não tá aqui, ó, eu vou jogar o Robson pra dar uma cheirada no Braza, só que é que tá. Eu quero um Charizard de Shine, você vai realmente me dar um Charizard de Shine, se você perder? Se eu perder. Se eu perder. Ah, vai ser fácil. Só que é que tá, você vai poder usar só três Pokémons. Já vou guardar no baú aqui, no baú não, no, 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 no. O computador de Pokémon, e aí tá, eu acho que é justo a gente treinar com alguns treinadores, tá ligado? Matar alguns Pokémons aqui, que nem esse aqui, pra dar uma evoluidinha, tá ligado? Pra ganhar uns níveis, e assim a gente também pode ver como é que tá o Pokémon um do outro. Ah, tipo assim, não seria legal por surpresa não, na hora que chegar lá não? Olha a minha surpresa aqui, ó. Que vai lutar contra você. Pega ele. Tipo assim, olha a surpresa que vai lutar contra você aqui, ó. Ó, ó a surpresa. Tem que ser uns níveis meio equilibrados, né? Não, vai tá valendo ele, tá valendo, é um ford muito bom pra encarar. A gente tá faltando todos. Nossa, é hit kill do meu bichinho? Ai, tá doendo meu coração. Tô ficando com medo. Ai, que bicho bom. Ih, você tá ferrado. Você não vai conseguir ganhar dele, tô falando sério, você não vai conseguir, tá ferrado. Ai, eu tô com medo. Tipo assim, você tá preparado? Você tá preparado? Tá, viu? Eu acho que é bom não é dar uma treinada daquele jeito, tá ligado? Procurar uns carinha pra dar uma treinada. E, mano, eu tava vendo, Coruja, que nessa cidade aqui tá spawnando muito, mas muito Pokémon lendário, velho. Tipo, sem parar. Assim que a gente conseguir nossa Master Ball roubada. É, porque o pessoal roubou a nossa Master Ball. Tem o pessoal falando nos comentários que foi o Loki, viu? Loki roubou o Master Ball. Loki roubou o Master Ball. E eu tô ficando com muita raiva dele. Muita. Entendeu? Muita. Coruja, que você é meu amigo, assim, meu amigo, joga o seu ShareStars contra esse bicho aqui só pra falar uma coisa. Por quê? Quero ver se você consegue matar esse bicho, porque se não conseguir vai ser muito fácil ganhar de você. Ah, tá, porque, tipo assim, eu não taquei meio que o meu braço, entendeu? Vou tacar ele agora. Calma. 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 Lutar. Dá um bicho. Ai, meu Deus, você tá brincando com a minha cara. Ai, você tá brincando com a minha cara. Ah, você tá brincando com a minha cara. Não. É? Tô apanhando? Então tá bom, vai lá. Vamos apanhar aqui, então. Vamos apanhar aqui, então. Vamos lá. Não vale isso. Não vale isso. Como não vale? É mesmo. Eu conquistei. Eu conquistei com o meu esforço. Como não vale? Ô, menino bonito. Ush. E aí? Será que ele peita agora? Vamos jogar aqui, ó. Peita não. Peita não. Será que não? Será que não, Tz? Será que não peita? Hã? Será que não peita? Tz? Tz? Ficou pro meu lado. Eu tava com fé até um instante. Ficou pro meu lado. Eu acho que eu vou lutar contra esse carinha aqui pra ganhar mais os níveis. Se eu fosse você, eu faria também. Eu ganharia os níveis aí. Eu ficaria matando um treinador pra ganhar uns níveis. Eu precisaria de um... Daquele lugar de eu recuperar a vida, sabe? Onde que tem um... Tem aqui, ali perto de onde tem o primo. O primo Josué é aqui, ó. O primo Josué tá aqui, né? O pai das plantinhas. É, uai. O que que é? Meu Deus do céu. O que que mata o meu Larvitar aqui do nada? O meu Larvitar não mata o Larvitar. O Larvitar não mata o Larvitar. Passei ali na 25 de março e mataram ele. Nossa, achei que era um ro-ro, mas é um Fearow. Olha que Fearow bonito. É um Fearow Shiner. Ele parece de ouro. Olha que da hora, rapaz. Nossa. Tipo, o Fearow é mó ruim, tá ligado? Mas ele ficou bem bonito. O Fearow Shiner é bem bonito. Só que você tá pronto. Você já quer mandar batalha ou não? É bom dar uma treinada, né? Vamos dar uma treinada. Eu vou dar uma treinada pra, tipo assim, pra ele entender, eu perder meu brasa, né? Porque Caipira, vocês sabem, perder o brasa não é legal, entendeu? Eu conquistei com meu coração, consegui minhas evoluções com muito esforço. Aí do nada eu disse que nem que fica preguiçoso nenhum pros pokémons, sabe, direito, né? Quer dizer, né? Aí ele já pegou meu brasa. Ah, eu não sei se ele... Não, já pegou, você tem que jogar muito bem. Aí que tá, vamos ser justos, então. Eu vou ser realmente justo. Vamos botar três minutos pra cada um pra conseguir upar os pokémons. Deixar o pokémons no nível lisinho, bão, tá ligado? Lisinho, bão, bão. Lisinho e bão. Então eu vou tá upando o meu aqui. Eu vou encontrar um lugar upador aqui, que eu nem sabia que tinha. Tá. Ó, vou fazer o seguinte. A gente vai upando nossos pokémons. Aí na hora que chegar na hora de batalha, ó, vai ter que tá forte, vai ter que tá bom. Então, ó, vai upando. Aí quando a gente estiver lá, rapaz do céu, eu quero ver eu ganhar, hein, porque eu vou ter que ganhar. Ó, vem pra cima, rapaz. Vem com tudo, peita. Caipiras, eu já upei meu Larvitar, o meu Charizard, o meu Hufflet. Ó, o Larvitar, ele tá muito forte. Mas ele tá muito forte. Quero ver o de se conseguir me peitar. Ô, Tsi. Oi. Você tá preparado? Não suja. Não, eu tô fazendo decoração. Meu Deus, tá ficando tudo feio. Tá muito feio, eu tô decorando, tá decorando, tá muito feio aqui o lugar. Tá feio nada. Tá mó bonito, agora que você tá estragando. Parece muito cocô aqui no meio. Cara, nossa, mó boi, isso aqui é arte moderna, arte, você não consegue ver que essa madeira aqui representa a vida, essa aqui representa o Pokémon, e essa aqui representa uma madeira mesmo, porque não representa nada. E a cima representa seu fracasso. Nossa. Eu gostei, foi filósofo. Pode ir, então. Provavelmente você vai me peitar. Você fala muito antes de ganhar. Só que aí que tá. Ó, tum. Só pra dar um gelo no céu, ó. Tum. Só pra dar um gelinho. Tum. Eu vou chamar aqui o senhor Boldor, meu grande amigo Boldor. Shinyzão. Aí depois eu chamo o quê? Eu chamo o Júlio Cláudio aqui, ó. O Júlio Cláudio. Tá, tá. Tá, vamos lá. Tá, tá indo. O lindo e maravilhoso, entregador de marmita quentinha, o senhor Robson. Ai, o Robson arrebenta. Ele tá arrebentando esses dias aí com o Brasa. Tá arrebentando o Brasa. Lembra quando ele conseguiu pegar a Mega Evolução, o Brasa? Ele arrebentou o Brasa. Eu não lembro, Robson arrebenta você na primeira, assim, ó. Só que aí que tá. Eu conversei, entendeu? Eu conversei muito com o Brasa. Ele vai dar a volta por cima. Ele falou, nunca mais vou sentir, nunca mais vou ser fribuling por uma larvinha. Respeita o Robson. Respeita o Robson. O Brasa tá maluco. Falou isso. Falou que vai vencer sempre. Aí que tá. Sai preparado. Ah, é que tá. Ó, escuta, escuta esse barulhinho, ó. Esse é meus dedos estralando, ó. Só pra batata. Ah, é, então, eu ouvi, ó, ouvi, ó. Ó, meus dedos não estão estralando. Tudo bem, né? Ah, só foi um peitinho, mas tudo bem. O peitinho nada, ó, ó. É, também não estralou isso aqui, mas tudo bem. Vai, vamos lá. Eu acho que eu tô pronto, tá? Eu tô pronto. Então, eu tô preparado. Eu acho que eu já vou lançar o meu já. Quando eu falar já, a gente lança juntos, tá? Mais ou menos aqui, assim, ó. Tá ligado? Tá, tá, tá. Mais ou menos aqui, tudo bem. Mas tem que ficar do outro lado. Você tem que lançar meio que de longe. Ah, mas tem um bagulho na frente, assim. Vai, beleza. Não, mas tem que ser o negócio da batalha do Pokémon, fazer que nem o... As regras. Tem que ser um do lado, o outro do outro. Beleza, beleza, beleza. Então, vamos lá, ó. Três, dois, um, e... Beleza, você não tem regras. Eu errei, peraí, calma aí, calma aí. Vai, bichão. Aí, gostei, hein. Aí, aceita. Três contra três. Agora é a hora decisiva, hein. Só que eu quero dar. Tá bom. Tá aqui o meu Larvitarzão. Tá ali o Pokémon do DC, bonitinho. Você tá preparado? Eu tô pronto. Vem, pega aí o pin. Ai, eu quero ver. Tá, eu vou dar um aqui. Só que... Ai, mas isso aqui é muito forte. Eu tô com medo dele dar e ficar confuso, ficar meio doido. Eita, filho. Meu Deus. Eita, filho do meu Júlio Cláudio. Vem, estamos no Júlio Cláudio. O meu problema é ser eu acabar morrendo com ele, mas... Ai, eu acho que eu já vou dar esse aqui, vai. Vou dar esse aqui, vai. Vai, só vai. Só vai. Só vai. Eita, filho. Calma, por favor, pega, pega, pega. Não desvia dele, não. Ai, ele desviou. Você errou. Eu acho que você errou. Vamos, Júlio Cláudio. Ai, não. Não tá dando nada. Ele não dá nada. Ele é totalmente imune ao Larvitar. Não é possível. Ai, caramba. Não é possível. Vai. Deu um dano aqui, deu um dano aqui que eu não gostei não. Deu um daninho, deu um daninho. Calma. Ah, ele pegou. Ele pegou. Mortinho. Mortinho, manda o próximo, manda o próximo. Eu tenho três, você só tem dois. Tá, então vamos mudar esse aqui, vamos mudar esse aqui. Já só pra... Se eu conseguir pegar aqui, se eu conseguir pegar... Tomador. Entendeu? Eu vou só mandar esse aqui, tá. Ai, caramba. Ai, caramba. Não, 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 não. Ferrou. Ferrou, peraí, peraí, peraí. Peraí que o negócio complicou aqui. Complicou a situação pra mim, gente. Ai, meu Deus. Pegou, 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 pegou. Tá. Tá. Não, 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 não. Foi, 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 foi. Bora. Bora, sufrida da mãe. Não, não, não. Peraí, 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 peraí. Tempo, tempo. Ai, quase. Tempo pra quê? Tempo pra quê? Tempo pra quê? Não pode ter tempo não. Eu vou ver esse conflito aqui, ó. O copo vai arrebentar, você vai ser uma só. Uhum, foi, foi uma só. Foi uma só mesmo. Só arrebentei você só. Beleza, beleza. Ah, é? Então chama nesse aqui, ó. Chama, eu chamo. Pá. Só pega. Ai, doeu. Ai, doeu, meu Cora. Ai, meu Cora. Só que aí que tá. Tem uma coisa muito bonita que chama Mega Evolution. Não, 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 não. Fih. Pega. Pega essa Mega Evolução, Tz. Pega a Mega Evolução aqui, ó. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu tinha esquecido dessa porcaria. Ferrou. Acabou pra mim, não? Nossa. Deu até um rugido. Deu até um rugido. Ah, beleza. Peraí, 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 peraí. Ô, senhor Robson. Ai, chegou o Robson. Vem, Robson. Brasa. Deixa eu dar uma conversa com o meu Robson. Com o meu Brasa. Brasa. Você tá lindo, você tá maravilhoso. Você tem o Mega Charizard. Você tem a sua Mega Evolução X. Você não pode perder agora, entendeu? Você tá os top do top. Isso, dá um rugido. Mostra quem manda. Mostra quem manda. Se mexe. Fica parado, Robson. Ai, Robson. Ai, Robson. Taca, taca a brasa. Taca o poder. Que? Taca o poder. Taca o Fire Fang. Não. Calma, Robson. Ai, Robson. Lata. Você perdeu, Robson. Você perdeu, mas Robson, você mandou bem. Você mandou o rugido e mandou quem manda. É tão útil. Ai, meu Deus do céu. Agora só prepara. Agora só prepara. Só prepara pela dor. Porque... Ai. Vai. Só vai. Foi. Foi. Pegou. Venci. Eu vou me enterrar aqui. Espera aí. O braza mandou bem demais. O braza. Na hora que ele fez assim, ó. Eu vou perder minha humana aqui. Eu tenho meu amigo, o Piu Piu, pra ajudar. O Piu Piu. O Piu Piu. Sabe por quê? Esse aqui é o único passarinho que é mais forte que o dragão. Já viu? Canarinho desgraçado. Nossa, que canarinho. Que tamanho. Não, canário. Não, canário. Não é o canário. É o Bint V. É o Bint V. É o Bint V. É o Bint V. E não é só qualquer passarinho. Você viu que ele gosta muito do braza, entendeu? Ele sempre cuida do braza. Quando tem algum desentendimento, ele vai lá e toma. Toma o poder. Os meus, assim, meio que eles só querem arrebentar seus pokémons, mas tudo bem. Eu perdi. Eu aceito. Então você vai escolher, coruja. Você quer qual daqueles dois pokémons que são... Peraí. O que que foi, meu? Peraí, tinha uma coisa aqui. Esse aqui é um Dewat, um Oshaw... Como que é o nome desse pokémon? Eu posso estar falando errado. Pera. Joga nele. Vê qual é o nome dele. Calma, calma. Qual que é o nome dos pokémons que você falou? Dewat. É o Dewat. Dewat. É um pokémon inicial de água? Ele é bem forte. Ele virou um Oshawatch, mano. Pera, calma, calma. Vamos tacar aqui. Vamos dar, tipo, só uma batidinha. É, eu só dei um belisco nele. Ele é muito fraco, tá? Ele é muito fraco. Não gostei dele. Eu acho que esse canarinho seu tá muito forte. Eu acho que um canarinho inteiro vai levar todos os lendários. Pelo amor de Deus. Sabe por quê? Que desgraça de canarinho. Como vocês acham tão forte? Na hora que o brazo deu aquele rugido, não foi falar que ele manda tudo. Ele manda tudo. Eu acho que pra chamar o Hufflet. O canarinho. Tipo, o castelo ratimbuna. Passarinho. É. Achei com o Hufflet. E eu achou um parquinho do mal. É isso aí, rapaz. Só que agora eu quero esse. O Bicharpe. Esse ou esse? Não, o Bicharpe. É o Bicharpe. Não tem conversa. Eu quero ele. Certeza. Bicharpezão? Eu levo outro. Não, não. Eu quero o Bicharpe. Eu tenho o direito. Certeza. Certeza absoluta, rapaz. Certeza absoluta. Carinha, leva logo de uma vez. Me dá o passarinho. Vou te dar o passarinho, sim. Só vai ver o que vai te dar o passarinho, sim. Tu vi nunca. Mais nunca na minha vida eu vou te dar o passarinho. Por favor, amigo. Por favor. Não. Não, não. O que você vai me dar? Me dá uma boa, pelo menos. Não, eu vou te dar o meu antigo Charizard, né? Tipo assim. Mas você não vai poder estar usando ele, entendeu? Nossa, mas você é um filha da mãe. Nem pra dar uma coisa que eu possa usar. Beleza, Curitinho. Obrigado. Ó, isso aqui o pessoal viu. É merecido isso aqui. Ó, meu Deus do céu. Ó, com isso aqui, ó. Ó, Rufflet. Os melhores amigos. O Rufflet e o Braza, ó. Conheça o seu melhor amigo, ó. Seu novo melhor amigo, ó. Tá aí, ó. Tá aí, conquistado. É meio que uma... É meio que parece uma amizade com o Prado, né? Porque, tipo assim... Foi meio que conseguindo um sorteio, tá, amigos? Mas tá valendo, tá? Tá valendo. É assim... É assim que você faz a amizade com o Pokémon, né? Você, homem, é R$70 e você é meu melhor amigo agora. Vai, rapaz. Foi uma batalha muito legal, não foi? A batalha muito legal, não foi? Robinson, Robinson, você quase conseguiu o senhor Robinson, mas aí tá. É porque o Coruja apelou. Apelão. Mentira. É tipo assim, ó, o meu amigo Robson. É porque, tipo assim, meu Braza é bem mais forte que o seu, tá? Bem mais forte. É tipo assim, só isso. Só aceita, Braza. Só aceita. Você bolinou ele na infância, quando ele era apenas um Charizard comum. Na hora que ele cresceu, virou um Mega Charizard X. Agora não pode mais bolinar. Sabe por quê? Porque é o meu muito mais forte. Mas se... Esse projeto de aventura do Pokémon vai ficando por aqui. Caso eles tenham gostado, eles têm que fazer o quê? Deixa o like já. Não se esquece a meta. Vamos bater a meta aí de 2.500 likes no vídeo de hoje. Também se inscreve no canal. Assina o sininho que é muito importante. E aí, Coruja, a gente vai ser legal. E vai dar um tchau. E... Falou, uai!